A CIDADE NO BRASIL 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 Música Não é preciso o teu sucesso Como a queda de mim Se Deus te prometeu Vai ser Também Não é preciso o seu melhor Para ser campeão Não é preciso enganar Para conceder Não é preciso o teu sucesso Como a queda de mim Se Deus te prometeu Vai ser Também Não é preciso o teu sucesso Mas se eu morro com o meu Não é preciso o teu sucesso 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 Então pode cobrar O que eu quero Amém. Eu sou de alma, de valor Mas no deserto da vida Deus contigo eu amo Eu não quero a sua fortaleza Com carinha nova, com os meus raros Com carinha nova, com os meus raros Com carinha nova, com os meus raros Com carinha nova, com os meus raros